Mãe Num velho carro de boi Saímos de estrada fora Passando em toda viagem Perigo de hora em hora Dormindo nos matareus Adonde as pintadas moram Mas quem tem fé neste mundo Sofre calado e não chora Com dez dias de viagem Sem a esperança perder Do alto de um espigão Ouvi um cirurgião Eu vi a linda paisagem E nunca hei de esquecer A matriz de Pirapora Nas margens do rio de Eter Até a porta da igreja O meu carro nos conduz Levei minha mãe no colo No altar cheio de luz Ali mesmo ajoelhei Fazendo o sinal da cruz Vejei a imagem sagrada Do abençoado Jesus E a cura milagrosa Deu-se ali naquela hora Minha mãe saiu andando Daquela igreja pra fora Foi o milagre da fé Falo por Nossa Senhora Bendito sejas pra sempre Bom Jesus de Pirapora Com Jesus de Pirapora Amém 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 Obrigado.